Se você relembra o primeiro programa com Faustão, vamos ver um pouquinho? Vem aí, Xuxa! No dia do aniversário, praticamente, olha lá! Olha lá! Caraca, olha lá! Olha aí, o nosso querido... Para os altinhos e baixinhos de todo esse país Essa figura maravilhosa que é, eu repito, o grande fenômeno de comunicação dos anos 80 Aqui o cachê é pequenininho, mas a gente elogia uma barbaridade, né? Brincadeira! Vocês não tem problema? Estão sempre rindo com a Xuxa, ganha bem, vida monstra, né? Ela deixa namorar à vontade, não? Xuxa, quais são as novidades do seu programa a partir de amanhã? Não, primeiro deixa eu te desejar boa sorte, né, gente? Primeiro dia! Programa de peso com o greve! Como é a emoção? Cadê vocês? 15 anos de história! Foi gente perdida! Todo mundo pulando! Quando tá? Aqui, ó! Acha, o apresentador! Você vê o vídeo cassete! Onde está o apresentador? Tá na hora, tá na hora Aí, galera! Tá na hora de brincar É pra do Teatro Fênix, olha aí! Tchau! É pra do Teatro Fênix! Tchau, tchau! Obrigado.